Sargento Faur, a Polícia Rodoviária Estadual deu um golpe forte nos traficantes também Agora nas últimas horas apreendeu aproximadamente 83 kg de crack Dá mais ou menos 4 milhões e meio de reais em drogas que o senhor e a equipe apreendeu na PR-323 Sim, cerca de 4 milhões de reais de prejuízo para os traficantes Droga que abasteceria Maringá por vários meses Jovens e crianças aí deixarão de usar essa porcaria Terão mais dificuldade em conseguir comprar essa porcaria Deixarão de praticar furtos para comprar essa porcaria E os traficantes com prejuízo estão tristes, não vão dormir a tarde E eu vou descansar a tarde inteira feliz por ter feito esse tipo de apreensão Juntamente com o Cabo Josias e o soldado Paulo César Que são a minha equipe, a equipe treinada, especializada em combater tráfico de droga e contrabando O senhor estava na PR-323, já tinha abordado um veículo com placa de Maringá Tudo normal, aí no segundo carro que abordou Aí o cara mentiu, contou uma história enganosa, o senhor não acreditou? Sim, nós abordamos um Monza de Maringá, tudo tranquilo Pessoas passeando, abordamos esse Citroën com placa de Santa Catarina O condutor disse que morava em Campo Grande, trabalhava em Naviraí Estava vindo passear na casa de um parente de Maringá Não sabia o nome do parente, só sabia que morava no centro Não tinha um papel, nada, um ticket, nada dentro do carro Carro limpo, carro prontinho para ser abandonado em caso de uma perseguição Só que não teve jeito ali, que nós cercamos a frente dele com um fuzil, com pistola 40 Ele teve que parar, aí procuramos, desconfiamos Fizemos um furo com a chave de fenda no assoalho do bagageiro do veículo Cheiramos a ponta da chave de fenda, o cheiro característico e inconfundível do crack Então já trouxemos para a companhia, chamamos o bombeiro Rasgaram com equipamentos o fundo falso e tiraram dali 80 tabletes Aí o tranqueira, o traficante o tranqueira, confessou que realmente pegou esse veículo Para trazer, pegou lá num pátio de um posto de combustível em Naviraí Já com a chave sob o pneu traseiro E ia ganhar 2 mil reais, esse dinheiro ele ia receber no Paraguai quando voltasse Ou seja, um negócio, eles fazem um negócio bem feito que o chefão não cai Cai esse laranja, esse nojento aí que vem lá do Mato Grosso Para trazer desgraça para as famílias aqui Imagina quantas mães choram lágrimas de sangue com um filho morto aí por causa do crack Se soubesse pena de morte para traficante, pena de morte devia ter Inclusive, sargento, a gente já viu vários casos de crianças menores Estarem trabalhando para traficantes aí da pesada E quem sofre realmente é os pais e as crianças Que às vezes elas acabam sendo assassinadas no mundo da droga Sem dúvida, esses traficantes são covardes Eles matam crianças aí com 8, 10 anos, 12 anos por causa de 100 reais Por causa de 10 reais uma pedra, por que que eles matam? Para dar exemplo para os outros, para que não deixem de pagar a droga consumida Então é um mercado poderoso, um mercado covarde Só que eles não encaram viatura da Rotam, viatura da Choque Eles não encaram não Agora criança de bicicleta, adolescente de bicicleta Pé de chinelo, eles cercam em dois numa moto Enche de tiro, dá 15, 20 tiros no coitado E mata e vai embora como se tivesse matado um pouco São covardes, vagabundos Podem até atirar em mim andando ali na morangueira Pode atirar em mim, mas estão comprando briga com 20 mil homens na polícia militar Serão perseguidos, mortos ou presos O senhor não tem medo? Eu não tenho medo Se eu tivesse medo, não estava usando uma farda da polícia militar